Olha o meu quintal gente, olha o meu quintal Não é toa que o Benê tá bravo Olha lá meu Isso aí já não é mais um lagarto, isso aí já é um jacaré meu Olha isso Olha Brincadeira cara, olha aí, o Benê tá bravo né Benê Vem enche o saco aqui no seu canto né Olha aí gente, é passarinho, é Isso é um lagarto ou isso é um jacaré Alguém poderia me elucidar aí Olha o outro que tá bravo aqui ó Esse aqui tá bravo também, estão pegando o canto dele aí Né fake Olha lá Ainda bem que ele tá lagarteando lá no sol Olha o tamanho do bicho cara Olha o tamanho do bicho É, hoje é não sei o que de outubro aí de 2000 e qualquer coisa aí, 2015 Também olha o que tem de mato em volta da casa né Então, olha lá Olha lá ele se mexendo um pouco lá no sol É brincadeira gente Tchau